Bíblia na mão, no coração e pés na missão, amanhã, dia 8, é dia do que? Do nascituro, porque é na concepção que a nova vida humana começa. Tal dado é biológico, é confirmado pela bioética, pela ciência. Neste momento da fecundação, estão presentes em semente toda a genética da pessoa. Todos os elementos de nossa vida humana, do sujeito humano, começam aqui, na hora da fecundação. Esse nosso sujeitão que nós temos veio da fecundação e só se desenvolveu. Então, tudo está bem definido na fecundação. E aí nasce esse novo ser, distinto do corpo da mãe. Tem um dinamismo próprio, é autônomo, é um corpo, é uma vida, é um ser humano. O embrião vai mudando de forma, mas não muda o ser. Só vai desenvolvendo o que já está decidido na fecundação. Não podemos discriminar o embrião e matá-lo, nem confundi-lo com um material descartável. Por quê? Porque o embrião tem dignidade humana e não pode ser desumanizado. O embrião tem direito à vida, merece respeito, porque é um ser humano. Não é um aglomerado de células, não. Festejar o dia do nascituro, amanhã, dia 8, é um gesto de reconhecimento do direito do embrião à vida. Portanto, desde a fecundação, o embrião tem seu patrimônio genético próprio, seu próprio sistema imunológico que vai se convertendo num bebê, numa criancinha, num jovem, num adulto e num ancião. Mas começou tudo na fecundação. Tudo isto é verificado pela evidência experimental da ciência. Não é só a religião que vai afirmando tais verdades, mas vem da ciência. E a tecnologia moderna confirma. A vida humana começa na fecundação. É uma verdade científica, óbvia, incontestável. A ciência, para não ser ideológica, deve respeitar esta consciência ética. O grito da consciência é, os embriões são seres humanos. Eu aqui vou repetir, gritando. Os embriões são seres humanos. Portanto, que não se produzam mais embriões em laboratório. E assim, a vida deve ser respeitada em todas as etapas. E a cultura da morte não pode vencer a cultura da vida e ser incorporada por nós. Por quê? Porque defender o embrião é algo eticamente correto. Os embriões são seres humanos, repito, geneticamente formados, revestidos, portanto, de dignidade. E afirmar o contrário é um absurdo científico. Afirma um médico no seu livro, A Vida, que o primeiro direito de cidadania é do embrião. Por isso, quero aqui agradecer tantas prefeituras que já transformaram o dia do nascituro, que é hoje, o dia do embrião, num feriado. Ou até num reconhecimento naquele município. Hoje é o dia do embrião do nascituro, que tem o direito de nascer, porque é humano. Gente, olhe-se no espelho e você, todo o seu ser, começou lá na fecundação. E você é fruto desta fecundação. Não podemos eliminar uma vida humana. E fique com Deus!